Melospisa Melodia Melospisa Melodia, conhecido como tico-tico musical ou pardal cantor. O pardal cantor é uma espécie nativa da América do Norte. Pode ser encontrado nos Estados Unidos e no Canadá. Ele possui em torno de 17 centímetros de comprimento. A dieta alimentar do pardal cantor consiste à base de grãos, sementes e principalmente insetos. A dieta alimentar do Norte Bofa, vai ser encontrado. Alcança localmente sem fins lucas. A dieta alimentar do Norte é uma espécie futurista do Norte. Tchau. Tchau. Tchau.